Música Pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer o passo a passo deste lindo centro de mesa. Ele ficou medindo 53 cm de diâmetro, trabalhado com a linha Anne. Se vocês quiserem que ele fique maior, pode sair trabalhando com o barbante número 3, 4 ou até mesmo número 6. Eu trabalhei essa aqui na cor verde, mas vocês podem estar trabalhando a cor da sua preferência. Esse centro de mesa, meninas, ele ficou muito lindo e ele é muito fácil de fazer. No início aí do passo a passo, tá? Está aqui, olha, a linha, tá? E esse novelo aqui é de 500 metros e ele estava novo, tá? Então, eu gastei mais de meio novelo. Então, aí, um novelo de 500 metros vai estar dando aí pra você trabalhar essa peça tranquila. E ainda vai estar sobrando aí uma sobra boa aí que vai estar dando pra você fazer outro trabalho. Então, meninas, era isso. Se você gostar, já deixe seu like, seu comentário. E pra você que não é inscrito ainda no canal, vai embaixo, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Então, meninas, era isso, tá bom? E vamos lá pro nosso passo a passo de hoje. Mas, antes aí de estar começando, tá? Se vocês quiserem estar me seguindo lá no meu Instagram, é elicamposcrochê. Pode ficar à vontade lá, está me marcando lá, que eu vou estar aí postando e marcando vocês, tá bom? Então, vamos lá, hein? Pro passo a passo. Pra nós fazer a nossa videoaula de hoje, tá? Eu vou usar essa linha Anne da Círculo. Este novelo contém 500 metros. Ele é 100% algodão mercerizado, tá, meninas? E esta cor, se caso vocês queiram trabalhar com ela, é a 5947, é a verde cítrico. A tex desse fio é a 295, a agulha recomendada é a 1,75. Porém, eu vou trabalhar aqui com a minha agulha de 2 milímetros, Soft da Círculo. Porque, como vocês sabem, meus pontos é bem apertado. Então, eu vou usar essa numeração de agulha, que meus pontos vão ficar ótimo do jeito que eu quero que fique, tá bom? Mas, vocês podem usar a agulha que vocês sempre trabalham. Meninas, olha, este novelo, ele é novo, nunca foi usado, tá bom? No início do vídeo, eu vou deixar aí pra vocês, tá, a quantidade aí, mostrando a quantidade que a gente gastou pra trabalhar este centro de mesa. Então, vamos lá, eu já abri aqui por cima, ó. Já vou puxar aqui. Eu vou fazer aqui uma laçada. E eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz as nove correntinhas, vou voltar na primeira correntinha, inserir a agulha dentro. E vou aqui fechar, formando um círculo. Aqui dentro deste círculo, eu vou trabalhar 20 pontos altos. Vou subir as três correntinhas, que aqui já é o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui mais 19. 20 com as três correntinhas. É assim, vamos preenchendo, tá, este círculo com ponto altos até totalizar aqui 20 pontos. Essa ponta de linha que sobrou, olha, meninas, já estou arrematando aqui, escondendo por entre os pontos. Então, eu vou trabalhar meus 20 e já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com os meus 20 pontos altos já finalizados, né? Vou fechar na terceira correntinha que nós iniciamos, aquelas três, vamos pegar dentro da terceira e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, agora, pessoal, a nossa segunda carreira aqui, a nossa segunda volta, nós vamos trabalhar grupos de dois pontos altos separados por três correntinhas. Vamos trabalhar no total de dez grupos. Então, eu vou subir as três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Já vou aqui para o segundo ponto e vou fazer o meu segundo ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, vou para o próximo ponto, não vamos pular nenhum ponto. Vamos aqui trabalhar um ponto alto e um ponto alto no próximo ponto. Três correntinhas. Novamente, vamos para o próximo ponto, fazer um ponto alto e no próximo um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, é assim, tá, pessoal? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número dois. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa segunda volta já feita. E eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Vai na terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, já está pronta a nossa segunda volta. Vamos iniciar agora a nossa terceira volta. Trabalhando três pontos, quatro pontos altos, tá, meninas? Pra esses grupos aqui de dois pontos altos. Em cada grupo, vamos ficar com quatro pontos. Então, vamos subir. Três correntinhas e volta aqui, ó. Bem no pezinho onde nós fizemos aqui, ó. Bem no pezinho do ponto, tá? Da correntinha que subimos. E vamos fazer mais um ponto alto, hein? E vamos para o segundo ponto alto e vamos fazer também dois pontos altos. Então, aqui, ó, nós ficamos com dois pontos altos no primeiro e dois pontos altos no segundo. Novamente, vamos fazer as três correntinhas de separação. Cheguei aqui no segundo grupo. Vamos fazer dois pontos altos no primeiro. E dois pontos altos no segundo. E vamos fazer as três correntinhas de separação. Então, pessoal, olha, por toda a volta nesses grupos, vamos trabalhar esses quatro pontos altos, tá bom? E as três correntinhas de separação. Faça de vocês aí nessa sequência que já eu volto aqui pra nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal. Então, voltei aqui com a nossa terceira volta já finalizada. Já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, ficamos aqui, ó, agora com grupos de quatro pontos altos. A nossa quarta volta, meninas, vai ser a mesma repetição, tá bom? Vamos trabalhando aqui os grupos de quatro pontos altos e as três correntinhas de separação. Então, vou subir aqui as três correntinhas e já vou para o próximo ponto alto à frente. E vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Vou para o terceiro ponto. E fazer o quarto ponto. Então, nós não vamos ter diferença alguma aqui na nossa quarta volta. E vamos aqui, ó, fazer as três correntinhas, voltar e trabalhar os quatro pontos altos. Então, pessoal, é dessa forma aqui, tá bom? Vai ser a mesma repetição. Vocês trabalham de vocês aí, sempre fazendo os quatro pontos altos e as três correntinhas de separação. Se caso de vocês aí precisar estar aumentando as correntinhas, querer estar aí apertando, né, repuxando o trabalho, pode estar aí fazendo o aumento de uma correntinha, tá? Ao invés de três, pode estar fazendo quatro. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa quarta volta, tá? Já finalizada. E vamos aqui iniciar agora a nossa quinta volta. Vai ser a repetição aqui dos quatro pontos altos, tá? Não vamos ter diferença. Porém, somente aqui nas correntinhas que nós vamos ter aumento, tá? Nós trabalhamos com três, agora vamos trabalhar com cinco. Então, eu vou aqui, ó, subir as três correntinhas. Vou para o ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui fizemos os quatro pontos altos, que vai ser repetido, tá? Por toda a nossa volta. A diferença vai ser nas correntinhas, que agora nós vamos trabalhar com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó, no próximo quatro ponto e vamos repetir os quatro pontos, tá bom? Então, é assim, tá, meninas? Muito fácil essa nossa carreira. Vamos repetir os quatro pontos altos e as correntinhas nós vamos ter aumento de duas. Vamos ficar agora com cinco, tá bom? Então, trabalha de vocês aí, seguindo esta sequência aqui, ó, que eu comecei com vocês. Trabalhando os quatro pontos altos e fazendo cinco correntinhas de separação. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com a nossa carreira, tá? Nossa volta de número cinco, já finalizada. E vamos agora iniciar aí a nossa volta de número seis. Fechei com ponto baixíssimo aqui a nossa volta de número cinco na terceira correntinha. Sempre que nós for fechar a nossa volta, tá bom? Sempre vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Por isso aqui, né, que eu já tô vindo já com ela fechada, né? Agora aqui, meninas, nós vamos ter aqui uma diferença nos pontos altos. Vamos ter aumento, tá bom? Vamos ficar agora com cinco nesses grupos aqui, ó, de quatro pontos altos. Então, vou subir as três correntinhas. E eu vou vir aqui em cima aqui, ó, bem aonde nós fechamos com ponto baixíssimo, aquela correntinha. E vamos aqui fazer mais um ponto alto. E no ponto alto à frente, apenas um ponto alto. E vamos ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Vamos ter aumento sempre no primeiro, tá? Aqui, ó, no primeiro ponto alto. Ficamos, então, com um grupo de cinco pontos altos. Aqui, agora, vamos fazer duas correntinhas. Nessas cinco correntinhas, vamos aqui, ó, pular a primeira, a segunda. Na terceira, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vamos vir nos quatro pontos. No primeiro ponto alto, nós vamos fazer o aumento, né? Vamos fazer dois pontos altos. Fiz os dois pontos altos no primeiro ponto. E um ponto alto pra cada ponto à frente. Fizemos, então, aqui, ó, os cinco pontos. Vamos fazer, agora, dois pontos altos. Vamos vir aqui, ó, pular a primeira, a segunda correntinha. Na terceira, inserir a agulha dentro e fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E voltar aqui nos quatro pontos. Vamos voltar, fazer os cinco pontos altos. Dois pontos no primeiro e nos demais pontos, apenas um ponto. Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número seis. Trabalho de vocês aí nesta sequência por toda a volta. Vou trabalhar a minha aqui e já eu volto. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa carreira, tá? Nossa volta de número seis, já finalizada. Vamos iniciar, agora, a nossa volta, tá? De número sete. Desta seguinte forma. Aqui, nós vamos fazer os mesmos cinco pontos altos, tá bom? Não vamos ter aumento nenhum. Somente aqui, onde nós temos esse ponto alto separado aqui que fizemos. Separado aqui por duas correntinhas. Que nós vamos trabalhar pra cada ponto desse, vamos trabalhar três pontos altos, tá? Então, vamos lá. Eu vou subir as três correntinhas e vou para o próximo ponto e vou aqui fazer o meu ponto alto. Vou para o próximo ponto, vou fazer o meu ponto alto e vamos ir trabalhando um ponto pra cada ponto. Fiz aqui, ó, os cinco pontos. Feito os cinco pontos, vamos aqui fazer as duas correntinhas e vamos agora, ó, em cima desse ponto alto que fizemos, aqui vamos fazer três pontos altos. Pronto, olha, eu fiz três pontos altos em cima dele. Agora, vamos fazer as duas correntinhas e vim aqui trabalhar os cinco pontos. Fiz os cinco pontos altos, faço as duas correntinhas e vem em cima daquele ponto alto e vamos repetir aqui três pontos altos em cima desse mesmo ponto. Agora, faça as duas correntinhas e vem aqui trabalhando os cinco pontos altos, tá bom, pessoal? Olha, é dessa forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta. Vamos trabalhar os cinco pontos altos. A única diferença, tá? Vai ser os três pontos altos que fizemos aqui, ó, que nós vamos ter que fazer em cima desses pontos altos aqui que temos na base, tá bom? Que é o mesmo que repetimos, fizemos aqui. Faça de vocês aí que já eu volto aqui. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta de número sete já finalizada. Ficou dessa forma aqui, olha, que vocês estão vendo, tá? Nós fizemos, a única diferença que fizemos foi aqui, ó, em cima daquele ponto alto pra cada ponto, tá, deles. Nós trabalhamos, teve aqui um acréscimo, tá, de três pontos altos. Vamos iniciar agora a nossa volta de número oito, seguindo essa sequência. Vamos aqui, ó, fazer, tá bom? Os cinco pontos altos. Quando chegar nesses três pontos altos, nós vamos trabalhar aqui seis pontos altos. Dois pontos pra cada ponto, tá? Então, vamos lá. Vamos subir as três correntinhas e vamos aqui trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Fiz aqui os cinco pontos, vamos fazer as duas correntinhas e vamos aqui, ó. Nesse primeiro ponto, vamos acrescentar dois pontos altos em cima dele. Vamos para o segundo ponto, também dois pontos altos. E vamos para o terceiro ponto, dois pontos altos. Aqui, então, ficamos com seis pontos altos. Dois pontos pra cada ponto. E duas correntinhas de separação. E voltar aqui, fazer os cinco pontos. Então, meninas, acho que não há necessidade aí de eu estar fazendo junto com vocês, tá? Porque aqui, olha, são essa mesma repetição por toda a volta. Nesses três pontos que nós temos, tá? Vamos trabalhar os seis pontos altos. Dois pontos pra cada ponto. E fazendo as duas correntinhas de separação. E trabalhando aqui, ó, os cinco pontos altos, ok? Então, trabalho de vocês aí, ó, nessa sequência por toda a volta, ok? E já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a nossa volta, tá? De número oito, já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa volta, tá? De número nove, né? Que vai se trabalhar dessa forma. Aqui, meninas, nós vamos agora fazer uma diminuição aqui, ó, em cada grupo desses de cinco pontos altos, né? Então, a nossa diminuição, tá? Vai ser feito desta forma. Olha, eu vou subir duas correntinhas, apenas, já vou laçar a agulha, a linha na agulha e vou para o segundo ponto. E esses, eu vou fazer aqui, ó, puxar. E esses dois pontos, tá? Esse ponto alto com essas correntinhas, nós vamos fechar eles juntos. Desta forma. Então, aqui, olha, na nossa carreira, ele ficou valendo apenas como um ponto alto, né? Então, eu já vou aqui, ó, para o próximo ponto, vou fazer também um ponto alto. E aqui, ó, ficou esses dois pontos. Nós também vamos fechar os dois juntos. Vamos subir, eu não vou fechar esse ponto, já vou para o próximo ponto. E agora, eu vou fechar esses dois pontos juntos. Esses dois primeiros pontos, tá? Vai, ficou valendo como um. Fizemos um normal. E esses dois últimos também fechamos juntos, que ficou valendo como um ponto alto. Aqui, agora, eu vou fazer as minhas duas correntinhas. E vamos vir aqui, ó, nesse seis pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui... Desta forma. Eu vou nesse primeiro ponto alto, tá? Daqueles seis, e aqui eu vou fazer dois pontos altos nesse primeiro. Um ponto alto aqui no segundo. E um ponto alto no terceiro. Então, aqui, ficamos com quatro pontos altos nesses três primeiros pontos. Vou fazer uma correntinha. Vou para o próximo ponto. Vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto. E nesse último ponto, dois pontos altos. Então, desse lado aqui também, ó, ficamos com quatro pontos altos. Duas correntinhas. Cheguei nos cinco pontos. Vou no primeiro. Vou trabalhar o segundo. E nós vamos fechar esses dois pontos juntos. Vou para o ponto alto à frente, fazer um ponto alto. Esses dois, o último ponto, vamos fechar esses dois juntos. Duas correntinhas. Vou no primeiro ponto daqueles seis. No primeiro, vou fazer dois pontos altos. No próximo, apenas um ponto. E no próximo, apenas um ponto. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo ponto. Um ponto alto. No ponto alto à frente, também um ponto. E no último ponto, dois pontos altos. Então, vai ficar, olha, desta forma aqui, ó, toda essa nossa volta, tá bom? Então, vocês trabalhem de vocês aí, seguindo essa sequência por toda a volta, tá bom? E eu vou trabalhar a minha aqui. Não esquecendo, tá, meninas? Quando chegar nos cinco pontos altos, os dois primeiros vocês fecham junto. E os dois últimos também fecham juntos, tá bom? É o mesmo que fizemos aqui, ok? Trabalho de vocês aí, ó. Seguindo essa sequência que eu fiz junto com vocês. Que já eu volto aqui pra nós dar sequência ao nosso trabalho. Pronto, pessoal. Voltei aqui, olha, já com nossa volta já finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês, tá? Porque aqui nós vamos fechar. Lembra daqueles dois pontos altos iniciais aqui que fechamos juntos? Então, vou bem em cima, olha. Nós fechamos os dois, ficamos essas duas argolinhas da frente, né? Em cima dos pontos. Então, aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo em cima dele, tá bom? Então, aqui está já a nossa volta finalizada com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar nossa volta de número dez. E vai ser trabalhar dessa forma. Aqui, esses dois pontos altos no início, nós fechamos juntos, né? Da carreira anterior e os dois últimos também. Então, eles ficam valendo como um ponto alto. Então, aqui eu vou subir três correntinhas com um ponto alto. E vou nesse ponto alto do meio, que nós trabalhamos ele sozinho. Vamos fazer um ponto alto. E em cima desses dois que fechamos juntos, nós vamos fazer também um ponto alto. Então, nós vamos ficar com três pontos altos. Vamos fazer aqui as duas correntinhas de separação. Aqui, nesses grupos aqui, ó, de quatro pontos altos, né? Eu vou aqui no primeiro e vou fazer dois pontos altos. E vou nesses três pontos altos à frente, vou fazer um ponto pra cada ponto. Vamos ter um aumento aqui, tá? No início. Pronto, olha, nós tivemos um aumento no primeiro ponto alto, então, nós ficamos com três. Vou fazer agora duas correntinhas de separação e vou vir nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto e no próximo ponto. E nesse último ponto alto, vamos ter aqui o aumento fazendo dois pontos altos. Pronto, olha, meninas, vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos fazer as duas correntinhas. Vamos vir aqui, ó, em cima desses dois pontos altos fechados juntos, fazer um ponto alto. Nesse ponto alto do meio, fazer um ponto alto. E nesses dois que fechamos juntos, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Cheguei aqui nos quatro pontos. Então, vamos ter um acréscimo aqui nesse primeiro ponto. Nos demais pontos, apenas um ponto alto. Ficando aqui naqueles grupos de quatro pontos com cinco pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vamos para o próximo ponto. Ponto alto. Pra cada um. Até chegar ali no último, tá? No último, nós vamos ter o acréscimo fazendo um aumento, tá? Trabalhando dois pontos altos. Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta, tá? De número dez. Vocês trabalham de vocês aqui. Seguindo essa sequência, tá? Por toda a volta. Da mesma forma que eu trabalhei aqui, vocês trabalham aqui, ok? Aqui onde nós temos esses grupos de quatro pontos altos, tá? Nós vamos ficar com cinco. Fazendo um aumento aqui, ó. Nesse primeiro. Duas correntinhas de separação. Faço aqui os quatro pontos. Nesse último, trabalha dois pontos altos, tá bom? Então, eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar aqui no final, tá? Eu volto aqui com vocês, já finalizado na terceira correntinha. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta, tá? De número dez, já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número onze. Fazendo aqui as três correntinhas. E vamos aqui fechar esses três pontos altos juntos, tá? Três pontos, porque as três correntinhas, né? São o nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos para o segundo. Olha, vamos soltar somente a primeira laçada. E já vamos para o terceiro ponto. E fazer aqui. Seguramos as laçadas dos três pontos, tá? Na agulha, agora vamos fechar esses três pontos altos juntos. Assim que fechar, tá? Vamos fazer as duas correntinhas. E vamos aqui, ó. Em cima desses cinco pontos altos. Lembra, olha. Que nós fizemos cinco pontos altos. Duas correntinhas e cinco pontos altos, né? Então, aqui nesse primeiro, vamos ter um acréscimo, tá? Fazendo um aumento com dois pontos altos. Então, eu fiz aqui os dois pontos altos. E nos demais pontos, apenas um ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui em cima desses cinco pontos altos com seis pontos altos, tá ok? Olha, dessa forma. Tivemos o aumento aqui no primeiro ponto. Então, nós ficamos com seis. Vamos agora fazer duas correntinhas. Vamos novamente, olha. Próximo ponto, ponto. E vamos ir fazendo ponto alto até chegar ali no último ponto. Fiz aqui, olha, os quatro pontos. E no último ponto, vamos fazer aqui os dois pontos altos. Nós vamos acrescentar aqui mais um ponto. Dessa forma, olha. Assim que fizer, tá? Agora, nós vamos fazer as duas correntinhas. Cheguei nos três pontos. Vamos fechar esses três pontos juntos. Olha, segurando sempre a última laçada dos pontos na agulha. Agora, nós vamos fechar esses três pontos. Novamente, duas correntinhas. Cheguei nos cinco pontos. Vamos ter um aumento acrescentando apenas um, dois pontos, né? Aqui, ó. Ficamos com dois no primeiro. Nos demais, apenas um ponto alto. Pronto, eu fiz aqui meus seis pontos. Aumentando aqui, ó. Tendo o aumento no primeiro. Vamos fazer as duas correntinhas. Vamos para o próximo grupo de cinco pontos altos. Vamos trabalhar um ponto pra cada ponto. Até chegar ali no último ponto alto. Trabalhei os meus quatro. E agora, nesse último ponto, vamos ter o acréscimo fazendo aqui dois pontos altos. Então, é assim, tá, meninas? Olha, que nós vamos trabalhar toda essa nossa volta, ok? Vocês, cega de vocês aí, ó, nesta sequência, tá bom? Por toda a volta. Quando chegar aqui no final, volto pra nós fechar, tá? A nossa volta juntos, tá bom? Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta, tá? De número onze, já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo aqui, ó. Vamos vir bem em cima, onde nós fechamos aqueles três pontos altos. Vamos pegar essas duas laçadas, tá? De cima. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número doze. Aqui, nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três vai servir como um ponto alto e duas como intervalo. E vamos aqui, ó. Em cima desses seis pontos altos, vamos aqui fazer sete pontos altos. Tendo um acréscimo aqui, ó. Fazendo o aumento no primeiro ponto alto. Fazemos dois pontos. E nos demais, apenas um ponto alto. Pronto, aqui, ó. Nós ficamos com sete pontos altos. Agora, aqui, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos ir nesses pontos altos, nesse grupo aqui, ó, de seis pontos altos. Novamente, trabalhar sete pontos altos. Vamos ir trabalhando um ponto pra cada ponto, até chegar ali no último ponto alto. Cheguei aqui, ó, no último ponto. Nesse último ponto, vamos ter o acréscimo aqui, fazendo dois pontos altos. Então, vamos ficar com um aumento. Assim que fizer esse sete ponto alto, vamos fazer duas correntinhas. Vamos vir e vir aqui, ó, em cima, onde nós fechamos esses três pontos altos juntos. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E agora, aqui, meninas, tá? No... Chegamos aqui, naqueles seis pontos altos, né? Vamos, então, aqui, fazer... Os sete pontos altos. Vamos ter o aumento no primeiro ponto. E nos demais pontos, apenas um ponto alto. Fiz aqui os sete pontos. Vamos fazer agora três correntinhas de separação. E vamos pro próximo grupo de seis pontos altos. Vamos ir trabalhando um ponto pra cada ponto. Cheguei aqui nesse último ponto. Vamos ter o aumento, acrescentando aqui um ponto alto. Assim que fizer, vamos fazer duas correntinhas. Vamos em cima desses três pontos altos fechados juntos. Fazer um ponto alto. Duas correntinhas e voltar a repetir aqui os sete pontos altos. Que é o mesmo que nós fizemos aqui, ok? Então, é assim, tá, pessoal? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número doze. Os seis trabalhos de vocês aí nessa sequência, tá? Por toda a volta. Quando chegar aqui no final, vou voltar já finalizando na terceira correntinha, tá? Daquelas cinco que nós iniciamos. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta, tá? De número doze já finalizada. Vamos dar continuação. Subindo as cinco correntinhas. E vamos vir aqui, ó. Nesse sete ponto alto, nós vamos fazer os sete pontos. Um ponto pra cada ponto alto que nós temos. Pronto, eu fiz aqui, olha, os sete pontos altos, né? Assim que fizer os sete pontos altos, vamos fazer as três correntinhas. Voltar nesses sete pontos altos, ó. Já vamos pular pra ele e vamos ir trabalhando os sete pontos. Olha, assim que nós fizer esses sete pontos altos... Que são a mesma repetição, tá? Nós vamos novamente fazer as duas correntinhas e vamos em cima do ponto alto fazer um ponto alto. Duas correntinhas, chegamos aqui naqueles sete pontos altos, né? Vamos fazer os sete pontos altos, tá? Vamos fazer a mesma repetição. Então, é esse daqui, tá, meninas? Que nós estamos fazendo aqui é a mesma sequência que nós fizemos aqui no início, tá? Fazendo os sete pontos... Fazendo os sete pontos... Fazendo aqui... Feito os sete pontos altos, vamos fazer as três correntinhas, que é de separação, né? E vamos aqui, nos sete pontos, voltar a repetir aqui os sete pontos altos. Então, pessoal, é nessa sequência, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta. São a mesma repetição, tá bom? Não vai ter nenhuma diferença, ok? Olha, pra vocês verem. Vocês trabalham de vocês aí, seguindo a mesma repetição que fizemos aqui, tá bom? Quando chegar aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas cinco que nós iniciamos. Então, vou fazer a minha aqui e eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui pra nossa carreira, tá? De número treze já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número catorze. Aqui, agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou subir aqui três correntinhas e vou voltar aqui na correntinha que nós fechamos com ponto baixo, baixíssimo. Vamos fazer aqui mais dois pontos altos. Totalizando aqui três pontos altos com essas três correntinhas. Assim que fizer essas três correntinhas, faça, perdão, três pontos altos, faça duas correntinhas e vamos aqui, nesses sete pontos altos, vamos fazer aqui uma diminuição. Vou pegar esses dois primeiros pontos altos e vou fechar esses dois juntos. Pronto, fechei esses dois primeiros juntos e nos demais vamos fazer aqui um ponto pra cada ponto. Aqui, vamos fazendo um ponto alto, tá? Pra cada ponto que nós temos. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer agora duas correntinhas, não vou fazer três, tá? Vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto e vamos ir trabalhando um ponto alto até chegar ali no penúltimo ponto alto. Pronto, cheguei aqui nesse penúltimo ponto, então, ó, tem o penúltimo ponto e o último ponto. Esses dois pontos nós vamos fechar juntos. Que é aqui, ó, como nós fizemos aqui, tá bom? Que aqui nós vamos começar a fazer a diminuição desses pontos altos. Aqui, agora, vamos fazer as duas correntinhas, cheguei nesse ponto alto, aqui em cima dele, vamos acrescentar três pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui com três pontos altos em cima desse ponto alto, tá? Desta forma. Assim que fizer esses três pontos altos, faça duas correntinhas. Cheguei nos sete pontos, nesses dois primeiros pontos, nós vamos fechar os dois juntos. Assim que fechar os dois, nos demais pontos, vamos ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Olha, vamos pegando um ponto alto pra cada ponto, tá? Assim que fizer esses pontos, faça apenas duas correntinhas. Vamos para o próximo ponto e vamos novamente aqui fazer um ponto pra cada ponto, até chegar ali no penúltimo ponto alto. Olha, desta forma. Tô trabalhando um pouco ligeiro, tá, meninas? Porque é super fácil, tá, de fazer. Tá? Olha, cheguei aqui no penúltimo ponto e o último ponto. Então, vou no penúltimo, fazer um ponto alto, vou no último, um ponto alto e vou fechar esses dois juntos. Duas correntinhas. Vou acrescentar três pontos altos em cima desse ponto alto. E vou fazer duas correntinhas de separação. Então, olha, meninas, aqui, olha, esta é a mesma repetição que nós vamos fazer por toda a volta, tá bom? Onde nós temos aqui, ó, esse ponto alto aqui, tá? Nós vamos trabalhar esses três pontos altos. E aqui, ó, sempre fazendo a diminuição, nesses dois pontos altos, nós vamos fechar juntos, fazer duas correntinhas de separação, trabalhar o ponto alto. E nesses dois últimos pontos, vamos fechar juntos, tá bom? Que é o mesmo que nós trabalhamos aqui, ok? Então, eu vou trabalhar a minha aqui, eu já volto aqui, ó, no final, junto com vocês, pra nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui com nossa volta de número 14, já finalizada. Eu fechei ela com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 15. E a nossa volta de número 15, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou subir aqui as três correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto, bem aqui, ó, nessa correntinha que nós prendemos com ponto baixíssimo, né? Voltar bem no pezinho, aonde nós subiu aquelas três correntinhas e fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha de separação e vou nesse ponto alto do meio, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou nesse terceiro ponto alto e último ponto alto, e vou fazer dois pontos altos. Então, vai ficar trabalhar desta forma, tá? Dois pontos altos no primeiro, uma correntinha de separação, um ponto alto no ponto alto do meio, uma correntinha de separação. E no último ponto alto, dois pontos altos. Vou fazer as duas correntinhas de separação. E lembra daqueles dois pontos altos que nós fechamos juntos? Então, eu vou em cima dele aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Pronto, e nos demais pontos eu vou fazer um ponto alto. Então, no total nós vamos ficar aqui com seis pontos altos. Pronto, olha, distribuí aqui os meus seis pontos altos. Assim que fizer esses seis pontos altos, vamos fazer as duas correntinhas de separação. Vou vir novamente nesses pontos altos e vamos trabalhar um ponto pra cada ponto. Então, aqui nós ficamos com seis pontos altos. Vou fazer as duas correntinhas de separação, cheguei naqueles três pontos altos. Eu vou no primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo ponto alto do meio e fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou no último e terceiro ponto alto e fazer dois pontos altos. Pronto, está aqui trabalhado, olha. A nossa carreira toda vai ser trabalhada desta forma, tá? E vou fazer as duas correntinhas e vim aqui trabalhar os meus seis pontos altos, tá? Que é o mesmo que nós fizemos aqui, ok? Nós vamos fazer aqui e por entre a volta toda esta mesma repetição, tá bom? Então, meninas, vocês trabalham de vocês aí seguindo nesta sequência aqui que eu fiz juntamente com vocês aqui no início. Não vou dar continuidade que vai ser a mesma repetição e vocês vão trabalhando, tá? Até chegar aqui no final. São a mesma repetição. Então, quando chegar aqui eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui já com a nossa volta, tá? De número 15 já finalizada. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Aí, iniciando a volta de número 16. A nossa volta de número 16, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou subir aqui as três correntinhas. Eu vou voltar novamente aqui, ó. Naquela correntinha. Do primeiro ponto e fazer mais um ponto alto e vou nesse ponto alto à frente do lado fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos nesses dois pontos. Eu vou fazer uma correntinha de separação e vou vir nesse ponto alto que nós temos aqui. Eu vou trabalhar em cima dele três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou aqui nesses dois pontos altos. Vou fazer um ponto alto no primeiro e dois pontos altos no segundo ponto alto. Então, onde nós tínhamos, tá? Aqueles dois pontos altos e um ponto alto separados por uma correntinha vai ficar desta forma aqui, tá? Em cima daquele ponto alto, nós trabalhamos três pontos altos. Vou fazer aqui agora as duas correntinhas de separação e aqui, nesse seis pontos altos, vou vir nesses dois primeiros e vamos fechar esses dois primeiros pontos juntos. Que aqui também nós vamos fazer diminuição dos pontos. E vou pra cada ponto, vou fazer um ponto alto. Apenas nesses dois pontos do início que nós fechamos eles juntos, tá bom? Olha, somente os dois. Aqui agora eu vou fazer as duas correntinhas de separação e vou vir aqui fazendo um ponto pra cada ponto até chegar ali no penúltimo ponto alto. Cheguei aqui nos dois últimos pontos, então, vou num ponto, fazer um ponto e no último ponto, um ponto e agora eu vou fechar esses dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Cheguei novamente naqueles que nós demos os dois pontos altos, um ponto alto separado e mais dois pontos, né? Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto eu vou fazer dois pontos altos. No segundo ponto apenas um, uma correntinha de separação. Vou nesse ponto alto que nós fizemos e em cima dele vamos fazer três pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui, ó, novamente nos dois pontos. Um ponto no primeiro e dois pontos altos no segundo ponto. Ficando desta forma aqui, tá? Assim que fizer, faça as duas correntinhas de separação novamente. Cheguei aqui nos seis pontos, nesses dois primeiro ponto alto, olha, ponto alto, vou para o próximo ponto, ponto alto. E vou fechar os dois juntos. Nos demais, apenas um ponto pra cada ponto. Duas correntinhas de separação. Cheguei aqui nos seis pontos altos, vou trabalhar um ponto pra cada ponto até chegar no penúltimo. Cheguei aqui nos dois último ponto alto, vou fazer um ponto alto, mas não vou fechar, vou para o segundo. E agora, eu vou fechar esses dois juntos. Duas correntinhas e aqui chegamos na distribuição, tá? De três pontos altos aqui pra cada grupo que nós temos. Então, é assim, tá, pessoal? O que nós vamos trabalhar é essa nossa volta de número dezesseis. Vocês trabalhem de vocês aí, não esquecendo, tá? Que quando chegar aqui, ó, nesses grupos aqui, ó, de pontos, vamos trabalhar o mesmo. Trabalhamos aqui, em cima desse ponto alto sozinho, também nós temos que trabalhar três pontos altos, ok? Então, vou trabalhar a minha aqui, quando chegar no final, eu volto com vocês pra nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta, tá, de número dezesseis já finalizada. E agora, nós vamos aí dar sequência à nossa volta, tá, de número dezessete. Que vai ser trabalhado dessa forma. Então, eu vou aqui, ó, trabalhar no início aqui, ó, aqui nós temos três pontos altos, né? Então, aqui nós vamos fazer quatro pontos altos. Então, vou subir as três correntinhas, voltar bem na correntinha que nós fechamos com ponto baixíssimo. E vamos fazer mais um ponto alto, ficando aqui com dois pontos altos no primeiro ponto. E um ponto alto aqui pra cada ponto que nós temos. Vamos um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Então, aqui, olha, nós ficamos com quatro pontos altos. Assim que fizer esses quatro pontos altos, faça uma correntinha de separação. E vamos vir aqui, ó, nesses três pontos altos, eu vou vir nesse primeiro ponto, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui ficou dessa forma, ó, naqueles três pontos altos, dois pontos altos no primeiro. Faça uma correntinha e vem no ponto alto aqui do meio e faça apenas uma correntinha. Uma correntinha, ou, perdão, um ponto alto e uma correntinha em separação. E vamos vir para o ponto alto à frente e vamos fazer aqui dois pontos altos. Então, aqui, olha, onde nós temos aqueles três pontos altos do meio, nós vamos trabalhar desta forma, tá? Dois pontos altos no primeiro, uma correntinha em separação. No ponto alto do meio, apenas um ponto alto. Uma correntinha em separação e no terceiro ponto, dois pontos altos. Vou fazer assim que terminar, uma correntinha, vou pra esse ponto alto daqueles três, à frente, fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto e no último ponto, dois pontos altos. Completando aqui os três, os quatro pontos altos, que é esse aqui do início, tá? Assim que fizer, nós vamos fazer as duas correntinhas de separação. E vamos vir aqui, ó. Que em cima daqueles dois pontos altos que nós fechamos juntos, nós vamos fazer um ponto alto. E não vou fechar ele, já vou para o próximo ponto. E vou aqui fazer mais um ponto e vou fechar esses dois pontos altos juntos. Nos demais pontos, apenas um ponto alto pra cada ponto. Então, aqui, nós estamos continuando, tá? Aquela diminuição que nós vem aqui fazendo. Assim que fizer esses pontos, lembra que nós fizemos duas correntinhas de separação? Agora, aqui, vai ser apenas uma, tá? Essa é a volta de número 17. Então, ela vai ser apenas uma correntinha de separação e vou vir para o próximo ponto. E vou ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto, até chegar ali no penúltimo ponto alto. Pronto, olha, fiz os três primeiros pontos. Cheguei no penúltimo ponto, fazer um ponto. Mas, não vou fechar e vou aqui, ó. Em cima daqueles dois pontos que fechamos juntos, né? Ele ficou valendo um, então, vamos fazer um ponto alto e vamos fechar esses dois pontos juntos. Assim que fizer, vamos fazer as duas correntinhas. Voltando aqui, ó, naquele grupo de três pontos altos, vamos trabalhar o mesmo que nós trabalhamos aqui, tá bom? Vamos trabalhar quatro pontos altos, sendo que dois no primeiro ponto e nos demais apenas um ponto. Assim que fizer esses quatro pontos altos, faça apenas uma correntinha e vem aqui, ó, nesses três pontos altos. No primeiro ponto, vamos fazer dois pontos altos. Assim que fizer os dois, faça apenas uma correntinha e vem nesse ponto alto do meio e faça um ponto alto. Uma correntinha em separação, vou aqui no terceiro ponto, vou fazer dois pontos altos. Assim que fizer, tá? Vamos fazer aqui uma correntinha e vou no ponto alto à frente um ponto alto, no próximo um ponto alto. E vou no último ponto acrescentar um ponto fazendo o aumento. Dessa forma aqui que nós vamos trabalhar. E vamos fazer as duas correntinhas, meninas? E agora, nós vamos trabalhar o mesmo que fizemos aqui, tá bom? Então, vocês trabalhem de vocês aí, seguindo essa sequência, tá? Essa mesma sequência aqui, ó, vai ser o mesmo, tá? À frente. Então, vocês repitam... Essa sequência... E eu vou fazer a minha aqui e eu já volto aqui no início com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número 17 já finalizada. Fechei com um ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha. E nós vamos iniciar agora a nossa volta de número 18. Que ela vai ser trabalhada desta forma. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui fazendo os quatro pontos altos, tá? Então, eu vou aqui subir as três correntinhas e vou pro ponto alto à frente. Vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Depois de fazer aqui os quatro pontos altos, vamos fazer aqui uma correntinha de separação. E vamos vir aqui, ó, nesses dois pontos altos que nós temos. Aqui, vamos trabalhar três pontos altos. Então, eu vou vir nesse primeiro, eu vou acrescentar fazendo um aumento no primeiro ponto. E no segundo ponto alto, um ponto alto. Assim que fizer esses três pontos, vou fazer um ponto alto. Perdão, uma correntinha. E vou nesse ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto. Feito esse ponto alto, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou voltar no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Assim que fizer esse ponto alto, faça uma correntinha. Vem em cima desses dois pontos. Vamos fazer três pontos altos, sendo um no primeiro e dois no segundo ponto. Feito os três pontos, faça uma correntinha. E vem aqui nos quatro pontos altos, vamos fazer os quatro pontos. Feito esses quatro pontos altos, faça uma correntinha. E vamos vir aqui nesses pontos altos aqui que nós temos. E vamos trabalhar dessa forma. Fechamos aqui, ó, na carreira anterior, nós tínhamos os dois pontos altos fechados juntos. Então, vamos em cima dele fazer um ponto. E vamos para o próximo ponto fazer um ponto. E vamos fechar esses dois primeiros pontos também juntos. E vamos no segundo ponto fazer apenas um. E no próximo, apenas um. Assim que fizer, faça apenas uma correntinha de separação e volta a trabalhar aqui um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nesses dois pontos, eu vou no primeiro fazer um ponto, não vou fechar. E vou para o segundo, que é aqueles dois pontos fechados juntos. E vou fechar esses dois pontos juntos. Feito, faça as duas correntinhas e volta aqui. Trabalhar os quatro pontos. Feito esses quatro pontos altos, faça apenas uma correntinha. E vem em cima desses dois pontos, vamos acrescentar um ponto no primeiro, ficando com dois e um ponto alto no último. Então, aqui, total, ficamos com três pontos altos. Uma correntinha. Vamos em cima desse ponto alto, fazer um ponto alto. Seis correntinhas. Volta no mesmo ponto e faça mais um ponto alto. Uma correntinha, volta aqui nesses três pontos. Vamos fazer um no primeiro e acrescentar mais um aqui no segundo ponto. Nós ficamos com três pontos altos. Assim que fizer, faça uma correntinha e venha aqui nos quatro pontos altos. Então, pessoal, aqui, são a repetição, tá? Que nós já estamos fazendo. Então, acho que não há necessidade aí de eu estar explicando. Porque só vocês seguirem, tá? A sequência aqui que eu fiz junto com vocês, olha. Aqui, tá? Por entre a carreira toda, desta forma, tá bom? Então, o trabalho de vocês aí nesta sequência, por toda a volta. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número 18 já finalizada. Vamos aí dar sequência à nossa volta, tá? De número 19. Iniciando aqui os quatro pontos altos. Então, vou subir as três correntinhas e vou trabalhar aqui mais três pontos altos. Um ponto pra cada ponto. Totalizando aqui quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Assim que fizer, tá? Esses quatro pontos, vamos fazer aqui uma correntinha de separação. E nós vamos vir aqui nesses três pontos altos e nós vamos fazer os três pontos altos. Assim que fizer esses três pontos altos, vamos fazer aqui uma correntinha de separação. Agora, aqui, meninas, nós vamos vir aqui, ó, nessa espaço aqui de seis correntinhas e aqui, nesse intervalinho de seis correntinhas, vamos colocar doze pontos altos. O primeiro ponto, tá? Vai ser aqui em cima desse ponto e aqui dentro das seis correntinhas, vamos colocar dez. Três. Três. E o de número doze vai ser em cima desse ponto alto. Então, aqui, ó, vai ficar dessa forma aqui onde nós temos, olha, essas argolinhas aqui, ó, de seis correntinhas, tá? Nós vamos trabalhar em todas doze pontos altos. Assim que fizer esses dois, vamos fazer uma correntinha e vamos nos três pontos altos, nós vamos repetir os três pontos, tá? Vamos fazer os três pontos, uma correntinha, vamos aqui nos quatro pontos altos, vamos fazer os quatro pontos. Aqui, agora, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Assim que fizer essas duas, nós vamos vir aqui, a lembra dos dois primeiros pontos que fechamos juntos? Vamos em cima dele, vamos fazer um ponto alto e um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Aqui, agora, meninas, nós não vamos fazer nenhuma correntinha, já vamos passar aqui, ó, pro próximo ponto. E vamos fazer um ponto alto e no próximo ponto. E aqui, ó, em cima desses dois pontos altos que fechamos juntos, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos aqui, novamente, tá? Nos quatro pontos, fazer os quatro pontos altos. Uma correntinha e nos três pontos, os três pontos altos. Então, meninas, aqui, no que eu tô fazendo, tá? É o mesmo que nós fizemos aqui, tá bom? Que é aqui, ó, chegamos aqui naquela argolinha, então, nós vamos trabalhar os doze pontos altos. Assim que fizer os doze pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, os quatro pontos altos. E esse daqui, nós vamos trabalhar duas correntinhas, três pontos altos. Nós não vamos fazer nenhuma correntinha, já vamos trabalhar os três pontos altos próximo à frente, tá bom? Que é esse mesmo, tá? Que nós fizemos aqui, ok? Então, meninos, trabalha de vocês aí, ó, sempre seguindo essa sequência, olha. São a mesma repetição, ok? Então, não há necessidade aí de eu estar aí fazendo novamente com vocês, ok? Então, vou fazer a minha quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta, tá? De número dezenove, já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número vinte. Subindo aqui as nossas três correntinhas e iniciando aqui com os quatro pontos altos. Então, aqui, iniciei fazendo os quatro pontos altos. Assim que fizer esses quatro pontos altos, nós vamos fazer duas correntinhas. E vou vir aqui nesses três pontos altos. Aqui, esses três pontos altos, meninas, nós vamos aqui fechar esses três pontos altos juntos. Então, vou fazer o primeiro, vou deixar a laçada na agulha. Vou para o segundo, deixar a laçada na agulha. E vou para o terceiro. Olha, solta sempre a primeira laçada e a última, deixa na agulha. E agora, nós vamos fechar esses três pontos altos juntos. Fechou esses três pontos altos? Nós vamos aqui fazer apenas uma correntinha. E vamos vir aqui fazer seis grupos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, nós temos doze pontos, né? Então, nós vamos aqui, ó, fazer o primeiro grupo de dois pontos altos. Sempre fazendo um ponto pra cada ponto, tá? Trabalhei os dois primeiros pontos, vou fazer uma correntinha em separação. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto e no próximo ponto, um ponto. Uma correntinha em separação. Vamos novamente fazer um ponto no primeiro e no próximo à frente, mais outro ponto alto. Agora, uma correntinha em separação. No próximo ponto, um ponto alto e no próximo ponto alto. E uma correntinha em separação. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha em separação. E vamos aqui fazer mais um ponto. E no próximo ponto, um ponto. Pronto, pessoal, olha, ficamos aqui com um grupo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis grupos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Assim que fizer, tá? Nós vamos fazer aqui uma correntinha. Cheguei nos três pontos. Aqui, nós vamos fechar esses três pontos altos juntos. Fechei esses três pontos altos juntos. Minha linha deu um nó aqui, pessoal. Você não achar aqui, tá? Agora, nós vamos fazer duas correntinhas em separação. Cheguei aqui. Nos quatro pontos, nós vamos fazer os quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos. Agora, duas correntinhas em separação. Vou vir aqui, ó. Nesses dois primeiros pontos, vou aqui fazer esses dois primeiros pontos fechar eles juntos. E vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto. E nesses dois primeiros pontos, esses dois últimos pontos, nós vamos fechar eles juntos, tá? Dessa forma. Assim que fechar, vamos fazer as duas correntinhas. Cheguei nos quatro pontos. Nós vamos trabalhar os quatro pontos. Aqui, pessoal, nós já estamos reiniciando, tá? O nosso outro detalhe, tá? Do desenho. Que é este daqui. Ok? No início. Então, mesmo que nós fizemos aqui, vocês façam aqui. Porque são a mesma repetição. Quando chegar aqui, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, tá? Fechando os dois primeiro ponto alto. Fazendo um ponto alto nesses dois pontos altos do meio. E nos dois últimos, fechar eles juntos, tá bom? Que é o mesmo que fizemos aqui, que é a mesma repetição, tá bom? Então, não vou continuar aí. Vocês seguem essa sequência por toda a volta. Que já eu volto aqui, ó. No finalzinho com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 20, já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 21. Nós vamos subir aqui as três correntinhas e fazer aqui no início os quatro pontos altos. Fiz aqui os quatro pontos altos. Eu vou fazer aqui as duas correntinhas. E aqui, meninas, eu já vou fazer as duas correntinhas. Vou pular aqui, ó. Esses três pontos altos que fechamos juntos. Vamos aqui, ó. Nesses seis grupos, tá? De dois pontos altos que fizemos. Eu vou trabalhar três pontos altos pra cada grupo, tá? Então, vou nesse primeiro. Vou fazer dois pontos altos no primeiro ponto alto. E um no segundo ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo grupo. Fazer os dois pontos altos no primeiro e um ponto alto no segundo. Uma correntinha de separação. Novamente, a mesma repetição, tá? Que fizemos ali. Dois pontos altos no primeiro e um ponto alto no segundo. E uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer aqui, ó. Até o último grupo de dois pontos altos. Dessa mesma forma, olha. E já eu volto aqui. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Já com os grupos, tá? Com seis grupos de três pontos altos separados por uma correntinha. Depois de fazer, faço as duas correntinhas. Pulo esses três pontos altos fechados juntos. Já venho aqui pra esses quatro pontos. E vamos fazer os quatro pontos altos. Esses quatro pontos altos aqui, meninas, são aqui, ó. Esses quatro do início, tá? Pronto, vai ficando assim. Assim que fizer esses quatro pontos altos, vamos fazer aqui duas correntinhas. E agora aqui, meninas, olha, vamos fazer uma diferencinha aqui, tá? Nesses pontos. Eu vou aqui, ó, nesses dois pontos altos que fechamos juntos. Vamos em cima dele fazer um ponto. E vou para o próximo ponto e vou fechar esses dois pontos juntos. Novamente, no ponto alto à frente, um ponto. E naqueles dois pontos que fechamos juntos, um ponto. Vamos fechar os dois juntos. Duas correntinhas. Já vou pros quatro pontos altos e vou fazer aqui eles. Prontinho, meninas, olha. Aqui, agora, tá? Esses quatro pontos são esses quatro pontos. E aqui, esses ponto alto, aqui esses quatro pontos altos fechados juntos, né? E dois fechados juntos e mais dois. No total, são os quatro pontos, tá? É aqui, onde nós temos esses pontos, ok? Então, vocês repetem o que nós fizemos aqui por toda a volta, tá bom? Não vou continuar fazendo aí com vocês, tá? Porque são o mesmo. Então, vocês façam de vocês aí. Eu vou fazer a minha aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui já com a nossa volta de número 21 já finalizada. E ela ficou toda dessa forma aqui, olha, que vocês estão vendo. E agora, meninas, nós vamos iniciar aí a nossa volta de número 22. E a nossa volta de número 22, nós vamos trabalhar desta forma. Vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, né? Na terceira correntinha que nós iniciamos. E aqui, eu vou trabalhar esses quatro pontos altos, porém, fechados juntos. Eu vou subir as três correntinhas e vou pra esse ponto alto à frente fazer um ponto alto. Mas, vou soltar apenas a primeira laçada. Vou para o terceiro ponto fazer também um ponto, soltar a primeira laçada. E vou para o quarto ponto fazer um ponto alto, soltar a primeira laçada. Aqui, ó, fiquei com as últimas laçadas na agulha. Agora, eu vou fechar esses quatro pontos altos. Assim que fechar esses quatro pontos altos, eu vou fazer quatro correntinhas. E vou aqui, ó, nesses três pontos altos, também nós vamos fechar esses três pontos altos juntos. Segurei as últimas laçadas, os três pontos altos. Agora, eu vou fechar eles juntos. Vamos fazer as quatro correntinhas de separação. Novamente, eu vim aqui nos três pontos altos e fazer aqui os três pontos. Porém, nós vamos fechar esses três pontos juntos da mesma forma que fizemos aqui, ó, nesse atraso. Então, em todos eles, nesses seis grupos de três pontos altos, nós vamos trabalhar eles, tá? Os três fechados juntos e separados por quatro correntinhas. Olha, desta forma aqui, ó, vou fazer novamente aqui com vocês. Vou fechar os três e as quatro correntinhas de separação. Então, vou fazer aqui, ó, esses seis grupos desta forma aqui e eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Com seis grupos de três pontos altos fechados juntos e separados por quatro correntinhas. Aqui, agora, eu fiz, olha, minhas quatro correntinhas. Cheguei aqui naqueles quatro pontos altos, que é esses aqui, ó, do início, tá? Então, eles, nós também vamos fechar esses quatro juntos. Olha, a gente sempre vai fazendo, a gente não vai fechar, tá? Sempre solta, só essa primeira, ó, soltou a primeira laçada, a última sempre segura na agulha. Quando fizer os quatro pontos, aí, vamos fechar eles, tá bom? Pronto, meninas, olha, os quatro pontos tá trabalhados aqui, fechados juntos. Aqui, agora, eu vou fazer apenas quatro correntinhas, três correntinhas, tá bom? Depois, aqui, ó, lembra daqueles pontos que nós fechamos juntos, olha? Esses dois nós fechamos juntos e os dois fechamos juntos. Então, nós vamos, em cima dele, fazer os dois pontos altos. Porém, esses dois também fechados juntos. Agora, novamente, três correntinhas. E vamos aqui nos quatro pontos altos. E nós vamos, aqui, fazer esses quatro pontos fechados juntos. Fechei juntos. Agora, nós vamos fazer as quatro correntinhas, tá? E já vou, aqui, pro grupo de três pontos altos. Já cheguei nesse grupo, tá? Que é o mesmo, esse aqui, ó, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, olha, esse aqui com vocês. E vocês seguem essa sequência, meninas, por toda a volta, tá bom? Eu acho que não há necessidade aí de eu estar fazendo junto com vocês. Porque aqui, olha, aonde nós temos os seis grupos de três pontos altos, nós vamos fechar eles juntos. Os três pontos altos juntos. Separados por quatro correntinhas. Quando eu fizer aqui, ó, o grupo de quatro pontos altos fechados juntos, nós vamos trabalhar esses dois pontos, né? Aí, entre esses dois pontos, nós vamos trabalhar apenas três correntinhas, tá bom? Então, o trabalho de vocês aí, nessa sequência, por toda a volta. Vou trabalhar a minha aqui, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número vinte e dois, já finalizada. Deixei pra fechar aqui, ó, junto com vocês, com ponto baixíssimo. Eu fiz as três correntinhas, né? E agora, naqueles quatro pontos que nós fechamos juntos... Então, vamos pegar, ó, em cima deles, olha, fica essas duas argolinhas aqui, tá? Então, vai, pega, puxa ali e fecha com ponto baixíssimo. Então, aqui está a nossa volta de número vinte e dois, já finalizada aqui com ponto baixíssimo em cima aqui, ó, dos quatro pontos fechados juntos. Meninas, agora nós vamos aí fazer a nossa última carreira. A nossa última carreira vai ser todinha, tá? De ponto baixo. Como nós vamos trabalhar? Então, vamos lá trabalhar ela junto, que é muito fácil, tá? De fazer. Eu vou fazer aqui só um pouquinho aqui pra vocês verem, né? Como vai ser, tá bom? Depois de fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, já vamos aqui, ó, pra esse intervalo aqui, ó, de quatro correntinhas, né? Já vou caminhar com ponto baixo. Fiz um ponto baixo, dois e três pontos baixos. Aqui, agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos baixos. Fiz dois, né? Três. Essas duas correntinhas vai ficar assim, ó, tipo um picôzinho. Levantadinho aqui pra cima, pra dar um charmezinho aí, tá? Nesse acabamentinho aqui do, da última carreira. Então, nós, depois de fazer aqui, ó, três pontos altos, duas correntinhas, ou, perdão, três pontos baixos, as duas correntinhas e um ponto baixo. Nós já vamos pra esse intervalo aqui, tá? Das quatro correntinhas. Então, vamos fazer um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Feito os três, as duas correntinhas. Volta no mesmo intervalo, fazer uma, dois, três pontos baixos. Agora, dá uma ajeitadinha aqui, ó, nessas correntinhas, pra ficar um pouquinho rebitadinha aqui, ó. Cria tipo uma quina, tá? Pra dar um charmezinho. Nós vamos, novamente, pro intervalo de quatro correntinhas. Vamos fazer uma, duas, três pontos baixos. Duas correntinhas. E assim que nós vamos ir trabalhando, olha, pra cada intervalo de correntinhas, vamos fazer os três pontos baixos. Duas correntinhas. No mesmo espaço, fazer mais três pontos baixos. Então, meninas, olha, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar nessa última carreira nossa. Vamos trabalhar todo ponto baixo, tá bom? Pra cada intervalo, vamos fazer seis pontos baixos separados por duas correntinhas. Primeiramente, faz três. Duas correntinhas, mais três pontos baixos. Quando chegar aqui, olha, naquele intervalo de três correntinhas, vocês podem estar aí fazendo, tá? Da mesma forma, ok? Então, vou trabalhar a minha todinha de ponto baixo, assim como eu fiz com vocês. E vocês trabalhem de vocês aí, quando chegar aqui no final, eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto baixo, tá bom? Então, vamos lá terminar e já, já nós voltamos aqui. Pronto, pessoal, eu voltei aqui já com a nossa última volta já finalizada, que é aqui, ó, o nosso acabamentozinho aqui que nós fizemos na volta do nosso trabalho. Fizemos com ponto baixo, tá? E olha, como vocês podem ver, tá? Olha, aquele ponto, aquelas duas correntinhas que nós fizemos, ela fica aqui, ó, tipo esses picôzinhos. Criei essas quininhas aqui, ó, fica muito lindo e dá um charmezinho aí, tá? No acabamento aí da peça. Então, deixei aqui pra fechar junto com vocês, já cortei o meu fio aqui pra estar facilitando aqui o meu arremate, tá? Então, ó, fiz as três correntinhas, agora vou fechar com ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo, tá? Que nós fizemos e vou aqui fazer duas correntinhas, puxar meu fio e dar uma apertadinha aqui, ó, nessas duas correntinhas pra ficar firme. E essa resta aqui, ó, essa sobra de linha, eu vou estar aqui arrematando, escondendo por entre os pontos baixos aqui, tá? Vocês, arremata de vocês, se vocês quiserem passar com uma agulha de costura, pode estar passando. Se não, pode ir aqui costurando, tá passando ela aqui por entre os pontos com agulha mesmo de crochê. Eu vou passar a minha com a minha agulha de crochê, né, porque eu não estou com a minha agulha por aqui, então, vou passar com a agulha de crochê. Fazer o meu arremate aqui, esconder meu fio e já volto. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já arrematei aqui a minha linha, escondi ela, ó, por entre os pontos baixos aqui pro lado avesso. E aqui já está, tá, o nosso trabalho já finalizado. Olha que lindo que ficou esse biquinho aqui, meninas, do acabamento. Ficou muito fofo, muito delicado, tá? E eu tenho certeza aí que vocês vão amar trabalhar esse biquinho aqui de acabamento. Então, meninas, era isso, tá? Está aqui a nossa peça já pronta, ficou maravilhosa. Aqui não dá pra mim mostrar pra vocês ela por completo, tá? Porque o meu espaço aqui é pequeno, tá? Com o espaço aqui provisório, tá? Porque pra quem não sabe, tá? Eu estou aqui, não estou na minha casa, tá? Mas logo eu vou estar já com a minha mesa mesmo, que eu sempre costumo aí de estar gravando e mostrando pra vocês. Então, meninas, olha, está aqui a minha peça. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E se gostar, já deixe seu joinha e compartilhe aí, tá? O nosso trabalho. Então, meninas, era isso, tá bom? E espero que vocês tenham uma boa aula. E até a nossa próxima videoaula. Se Deus assim nos permitir, fiquem todos com Deus. Tchau.